Música Hoje é o grande dia da final amigo ligado no futebol A expectativa de todos é saber quem será o campeão Qual é a sua aposta? Já já vamos descobrir O que é a sua aposta? 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 Vamos ver agora qual será a escalação dos times O que é a sua aposta? 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 O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Ih, rapaz, a coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta comum? Essa é perigosa. Ele deu um chute forte para frente. Ricardo Goulart. Ele acabou tropeçando por ali. Lá vem a batida. Bateu. Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Um golaço, sem chances de defesa. O craque é aquele que teveu o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito do gol. E aí,什么 فيos. Feio! Fihua! Etrada! E aí, oia, oia. Veo! Jo 빨리, para oias! E aí! E aí, oia! Quase 30 minutos de futebol até agora. Tem que abrir a jogada na esquerda. Ele tenta encontrar alguém para receber. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Procurando opções para o passe. Mandou a bomba. Por muito pouco. Mas pera lá, que pretensão, né? Estava longe demais, cara. Tem até um canhão no pé para tentar fazer o mundo aí. Passe para frente. Passe para frente. Ricardo Goulart vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Ricardo Goulart. Bom, contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Estava bem ali. Tomou a bola. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Contra-ataque precioso. Ricardo Goulart. A metida de bola. A bola enfiada ali no meio. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? A posição é muito boa. Mete a cabeça nela. Ele tenta encontrar alguém para receber. Chocou. Ganhou essa com o corpo, hein? O tempo parece ter passado rápido demais. Termina o primeiro tempo. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betting. Qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais. O juiz autorizou e a bola rola. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Foi bem no lance e fez o corte. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Recebeu a bola. Tentou o companheiro mais adiantado. Ricardo Goulart está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Mauro tem gente em campo querendo pedir música hoje, hein? É, que beleza, diria um grande amigo meu. Não tenha dúvida. Ele pode botar a trilha sonora que ele quiser. Ele pode pedir a comida que ele quiser. Ele pode fazer tudo. Porque hoje está dando tudo certo. Está dois e pode ser muito mais. Procurando opções para o passe. Lá vai ela pela lateral. Jogou a bola lá pela ponta. Meteu a bola para o cara correr. O assistente não levantou. Recebeu em boa... A batida! Jogou para o lado em que estava virado. E pôs ordem na casa. Que besteira, hein? A Anzi Custacá. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Está querendo chegar perto da área. Ele tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Jogada pela lateral. Olha a batida! Isso aí! Joga na direita que pode... Meu Deus! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com três gols na frente. Já dá para comemorar. Você pode reclamar do goleiro. Se foi na bola, se não foi. Se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. É, voltaram diferentes para o segundo tempo. O gol acabou saindo logo no início. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. É falta! Cobrança direta para o adversário. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Que lindo lance dele! Ele tenta encontrar alguém para receber. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Mandou a bola para o ataque. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. O time ainda não fez nenhuma alteração. Com um contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Ele virou o jogo. Está certinho. Opa! Marcação, pressão. É isso aí. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. É agora! Que beleza! Que chute! Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Ele dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Esse é o tipo do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Que categoria no passe! Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, meu. Tomou a bola na hora certa. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Pode ser uma boa escapada por aqui. Abriu na ponta. Está em condição de marcar. Olha que chance para chutar. Conseguiu tirar a bola dali. Meu Deus! O marcador não dá nenhum espaço. Passe para frente. Ricardo Goulart. Perdeu o equilíbrio. Tentou o companheiro mais adiantado. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Olha só que grande arrancada. Não tem jeito, não. Está impedido. Para mim, posição legal. Mas você sabe como é que é. Aqui no sofá, na cabine, é fácil. Pura lá dentro. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Limpou a área ali atrás. Toque pelo alto. O juiz está marcando a falta. Tentou encobrir a zaga. Opa! Que beleza! Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. Procurando opções para o passe. Chegando bem perto do final. Falta pouco para a taça ser entregue. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Tentou a bola em frente. Olha a bomba! Ficou com ele no rebote. Vai entrar! Gol! Gol! Que beleza! O goleiro soltou a bola. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Correta alteração. O cara dá um peso morro. Tem mais é que sair. Eles conseguiram descontar, mas ainda dá para mostrar. Voltar para o jogo. Terem que abrir a jogada na esquerda. Ele tenta encontrar alguém para receber. O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou sério. Resolveu por ali. Vem o passe. Boa bola! Essa ele tentou mandar lá para frente. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Jogou a bola lá pela ponta. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tentou ali por entre os adversários. Apareceu bem na hora. Vai marcar! Deu ali um toque providencial na bola. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Apita o árbitro. Fim da partida. Foi sem dúvida um título merecido. Está todo mundo de parabéns. Fez história e hoje merece levar a copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa. E agora é o que quando der foto pode usar a cabeça. E aí E aí Até a próxima! Tchau! E aí 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 E aí